O primeiro dia de janeiro foi marcado pela posse dos 17 vereadores, além do prefeito e vice-prefeito eleitos no último mês de outubro em Parnaíba. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal, que ficou lotada de políticos e populares. Sem mais espaço no plenário, foi necessária a colocação de telões e cadeiras do lado de fora do prédio localizado na Praça da Graça. Foram empossados nove vereadores reeleitos, outros cinco vereadores tomaram posse para um primeiro mandato. E dois, que já haviam ocupado o cargo em anos anteriores, agora retornam ao Legislativo. Depois que todos os vereadores tomaram posse, foi realizado um intervalo de 15 minutos para que as chapas que vão disputar a presidência da casa pudessem ser inscritas. Antes mesmo da sessão que deu posse, o clima era de tensão e muita articulação entre os dois grupos de vereadores que buscavam comando da Câmara Municipal através da eleição da mesa diretora. De um lado, a chapa 1, que tinha como candidata a presidente e a vereadora Neta Castelo Branco. Mas de última hora, dois vereadores que iriam lhe apoiar mudaram de lado, Francisco da Paz e Geraldinho Alencar. Aproximadamente há dois meses, desde quando passou a eleição, eu venho me reunindo entre nove e dez vereadores. Então o que aconteceu? Nós nos reunimos com os nove vereadores, com exceção do Geraldinho, durante dois meses. E o Geraldinho chegou para mim e disse que queria ser o secretário, se eu poderia fazer uma troca. Aí eu troquei o Ricardo para corregedor, hoje mesmo, e ele ficou para secretário. E quando nós chegamos aqui, tivemos a surpresa que ele estava renunciando à chapa. Então eu só coloquei meu nome porque foi assinado hoje, dia 1º de janeiro de 2017, dez pessoas para compor a chapa juntamente comigo. Para a presidência da chapa 2, foi lançado Geraldinho Alencar, que acabou sagrando-se vitorioso. O novo presidente da Câmara Municipal, na verdade, é um veterano de seis mandatos. Em seu discurso da vitória, Geraldinho justificou que sofreu pressões e ameaças por parte de colegas da chapa de Neta, e que por isso resolveu sair. É esperar a união de todos os vereadores, como acabei de falar, eu não sou vereador só do grupo que me elegeu, e sim de todos os pares dessa casa. Darei um tratamento igualitário, sou amigo de todos, a eleição já terminou, não existe mais disputa, e vamos lutar pelo interesse da nossa cidade. Nada de discórdia, todos os vereadores têm uma obrigação, como representantes do povo, de lutar pelo desenvolvimento da nossa cidade. Acabou a eleição. O prefeito Mão Santa chegou ao lado de sua esposa, Adalgisa Moraes Souza. Vivia a grandeza de Parnaíba. Essa foi a cidade mais importante do Brasil. Um passado de grandeza. Então o povo da Parnaíba tem certeza que eu vou fazer Parnaíba voltar à grandeza. Mão Santa acompanhou parte da eleição da mesa diretora da Câmara, e depois foi empossado junto com o vice-prefeito Marcos Samarone. O ex-governador e presidente da FIEP Zé Filho e a deputada estadual Juliana Moraes Souza acompanharam a cerimônia, e falaram sobre suas perspectivas para a nova gestão municipal. O que nós esperamos é muito trabalho, a reconstrução da cidade de Parnaíba, o rompimento com as amarras daqueles que estão há mais de 16 anos no poder, diminuindo a nossa cidade, fazendo tudo aquilo que o partido deles, a nível nacional, deixou a público. E nós, como presidente de uma entidade de classe, nós vamos, naquilo que for possível, trabalhar junto com a prefeitura para que a gente possa estar engrandecendo a nossa cidade, nós vamos estar juntos, estamos à disposição. A gente espera que a gente possa ajudar o máximo possível, até porque a gente ficava meio engessada de mandar emendas para cá, de não ser correspondidas como deveria. Então, agora vai ser bem mais fácil e bem mais certo a gente trabalhar com mais afinco por Parnaíba, que tantos precisam, né? Nós temos emendas parlamentares que vamos direcionar para Parnaíba, exatamente mais para a área de saúde, que é onde eu acho que o grande problema afeta, em geral, toda a nossa população. Logo depois da posse na Câmara Municipal, o prefeito e sua comitiva se deslocaram até a Prefeitura Municipal para a transmissão do cargo. O adro do gabinete do Poder Executivo recebeu um grande número de populares, que acompanharam o primeiro ato oficial do prefeito Monsanta. Dar posse ao secretário de governo, Carlos Eduardo. Ainda dentro da programação da posse, houve uma missa na Catedral de Nossa Senhora da Graça, além de apresentações culturais e um palco montado na praça.